Brais Fernandes, que faz uma coisa, somos companheiros até ao Tutano, porque somos ambos contadores de histórias, que é a coisa mais bonita que existe no mundo, que é contar histórias a alguém, histórias que nos ajudem a crescer, a conhecer o mundo, a perceber melhor o mundo. Verdade? Verdade. E como é que tu te relacionas com a língua portuguesa? Ou com o que resta de português dentro da tua própria língua? Relaciono-me muito bem. Antes de mais queria pedir desculpas. Queria pedir desculpas porque já sei que a ninguém já gosta que lhe digam que estão enganados. Mas eu sei que estão enganados. Muito enganados. Porque a maior parte dos portugueses pensam que quando entram na... Numa tarde na que já não há um pingo doce perto, quando muda o fuso horário, têm que decressa a autoestima e então têm que mudar de idioma. E então pensam que cada vez que atravessam a fronteira em Europa, têm que esquecer português e começar a falar castelhano. E pode ser que se ides cara ao leste, se ides cara a Andalucía ou cara a Extremadura, a mim também me custa entender os andaluces e os estremeños. Falam rapidísimo. Mas se ides cara ao norte, eides cara as boas as orixas, passa que muitas veces temos vergonza das nossas próprias orixas. E então entra esse componente aí da baixa autoestima, e então, por muito que te lhe fales, não há língua que está a entender os portugueses e portuguesas, os brasileiros e brasileiras, os angolanos e angolanas, como estão pisando na terra, que tem bandeira vermelha e amarela, querem falar a idioma do imperio. É a vossa movida. Nunca entendim. Nunca entendim. E isso penso que não nos ajuda a ninguém. Os galegos que não somos um povo que tem um poder econômico e político forte, seno marco temos uma cultura, creo que com as raízes bastante assentadas, a nós não nos ajuda. Que cada vez que falades com nós, ah, já sei, já sei, não falamos todos portugueses. Não, meus amigos, é galego. É galego. É a origem da vossa língua. É a origem do vosso vocabulário. É a origem das vossas palavras. Os brasileiros todos adoram o rodízio. Não é? Mas os brasileiros não sabem que o rodízio, a palavra rodízio, vem da roda do moinho que vira. Então, utilizamos palavras, mas desconhecemos as suas origens. Então, eu aqui não venho a falar muito. Só venho a falar a minha maneira. Para que vexades, que me entendês perfeitamente. Entendês perfeitamente os portugueses? Eu vou vos contar um segredo. Entendenos, os angolanos entendenos melhor a nós que a vós. A primeira vez que fui a Guiné-Bissau, a primeira e única, por certo, fui a dar um curso, uma formação, com gente que era de Lisboa, e eu. E eu disse, epa, eu vou aí a África portuguesa. Essa cara não me entende. Eu sei como é o inglês da Índia, que diferente do inglês normal, não vai entender nada. A minha surpresa, foi que quando estávamos a falar, falavam os lisboetas, falava um, falava outro, e os guinenses olhavam para mim naquela tradução. Por quê? Porque a fonética do português, língua de imperio, quisou evoluir muito, e então distanciou-se dos vicinhos. E então tem uns eses, uns nezais, e uns sons tan estranhos, que só se falam no continente, meus amigos. A língua que viaxou por todos os mares, era a língua galaico-portuguesa. O crioulo está baseado no português quinhentista. Eu, quando cheguei com estes mesmos amigos lisboetas, ao Cabo Verde, e aos três dias já entendia o crioulo. Elas ainda não entendem hoje. Então, não tinha mais o que dizer, simplesmente, que a língua tem muitas variantes, e que o padrão lisboeta é bom, mas não é único. E a pronúncia do norte, existe. E detrás dos montes, detrás e detrás dos montes, há outros montes, nos que também se fala esta língua. Alegria. Muito, querido amigo, olha que bom que é, que bom que é ouvir isto, que bom que é ouvir, a convicção com que falam os galegos, desta relação linguística entre nós, deste afeto que existe entre nós. Ainda digo mais, o Seca Afonso, o Seca Afonso, sabe de quem é, não é? Esse é esquecido em Portugal, e é sempre a Galicia. Grande da Vila Morena, onde se estreou? Primeira vez que o Seca Afonso cantou grande na Vila Morena, foi na Faculdade Económica de Santiago de Compostela. Oh Ricardo, nós, como tu sabes, mas fazes de conta que não sabemos muito, que nós te amamos, que todos nós gostamos muito de ti, e que esperamos que tu digas as tuas barbaridades, porque nos enchem a alma, e porque nos dão mais força para a nossa vida de todos os dias. Portanto, muito obrigado por estares aqui, e muito obrigado por estares aqui com esta gente maravilhosa, que é a gente que fala línguas, e que fala dialetos, e que fala falar, que são a coisa mais bonita que o Portugal se calhar viveu. Obrigado. Agradeço, é bem que agradeço. Obrigado, e se é para barbaridades, vamos então a isso. Se é disso que estão à espera, sim. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar com todas estas pessoas, e a minha família é do Minho, é do Minho, por isso eu conheço, eu sei o que é o galego, eu passei muitas férias entre o Minho e a Galiza, e portanto, quando disse, vocês estão todos enganados, é toda a gente menos eu, espero que isso fique claro, não é? Eu, vamos lá ver, quer dizer, eu não tenho muito para acrescentar a esta conversa, eu sinto-me sempre, naqueles momentos em que a gente pensa, ah, neste país, pá, há sempre a chover ou três coisas a que a gente se agarra, e pensa, por muito mal que as coisas tenham, que as coisas estejam, a gente tem sempre três coisas, que são, o clima, a comida, e a língua. Essas três, eu não me lembro de ter dito, isto realmente, eles andam a tentar, a tentar contra elas, atenção, porque, por exemplo, a União Europeia não quer que a gente coma jaquenzinhos, e este acordo ortográfico, eu não aprecio este acordo ortográfico, porque me tira consoantes mudas das palavras, eu sou favorável às consoantes mudas, porque o que a consoante muda faz, é abrir uma letra, sem-lhe tocar, e eu acho que o que a comédia faz é isso, é a gente provocar riso noutra pessoa, é provocar-lhe uma convulsão, sem-lhe tocar, é o que a consoante muda faz, porque se eu sinto-me pessoalmente ofendido, quando as consoantes mudas são retiradas. Mas não é só isso, a língua portuguesa é sempre para a base, é a base do que eu faço, quer dizer, eu acho que é possível argumentar que tudo o que eu faço tem a ver com a língua portuguesa, a língua portuguesa é aquilo que me interessa, sobretudo, de maneira como nós falamos uns com os outros, é isso que me interessa. Eu fico sempre, eu às vezes dou por mim a ter pena das pessoas que falam outras línguas, por exemplo, ingleses e franceses não sabem a diferença entre ser e estar, eles só têm um verbo, é to be em inglês e é to be em francês, é o mesmo verbo às duas coisas, para ser e estar. Ora, viver sem saber a diferença entre ser e estar é confuso para mim, porque são pessoas que não sabem qual é a diferença entre ser bêbado e estar bêbado. É uma diferença muito importante, não é? Muito, muito importante. Quando me perguntam, estou bonita? Se é uma coisa, sim, estás, é um estado, é um estado, não é? É importante continuar a esforçar-se, é muito diferente dizer, és bonita, e isso é o primeiro passo para relaxar. E, portanto, outra questão é, por exemplo, o facto, eu às vezes penso que talvez fosse importante a ONU enviar um exército de capacetes azuis com gramáticas portuguesas para outros países, para eles saberem o que é, por exemplo, quentinho ou devagarinho. Os ingleses não fazem ideia do que quentinho é. E, no entanto, é muito diferente darem-me uma chave, nem dizerem, toma este chá, está quente, eu recebo-a de uma maneira. Se me disserem, toma este chá, está quentinho, eu recebo-a de outra. São coisas diferentes. E eles não sabem a diferença. Menos ainda sabem que é possível, olha, hoje está de chuva, vou ficar no quentinho. Eles não fazem ideia que quentinho também pode ser substantivo. Não fazem ideia nenhuma. Eu acho triste viver assim, não é? Há duas outras coisas da nossa língua que me encantam, como, por exemplo, quando nós, é uma mestria da nossa parte, que é, por exemplo, quando nós conseguimos ser completamente vagos sendo absolutamente precisos. Por exemplo, quando as pessoas dizem assim, pois, porque há certas e determinadas pessoas que... Certas e determinadas não pode ser mais específico que isso. São certas e são determinadas. Mas a gente continua sem saber quem são. Eu acho isso extraordinário. Eu preferi que não tinha grande coisa para acrescentar. O que você ganha? O que você ganha? O que você ganha?